Eu vou quebrar todos os seus ossos com um martelinho. E depois eu te mato. Dama de ouro, sou a dama de sorte essa noite. Está indo bem, hein? Você é um vencedor. Às vezes eu sou, como todo mundo aqui. Por que eu não acredito nisso? Talvez mais esperto que todo mundo, não? Eu aposto que foi assim sua vida inteira. Exceto que só recentemente começou a dar lucro, acertei? Divisível. A mesa está muito pesada e desde que estou aqui a conta certa é mais sete. Kiana, nós temos um problema sério. Andando. Droga, droga. Vamos. Obrigada. Vamos embora, vem. Nós temos que chamar a segurança. Acho que não vão ajudar. Anda, vamos. Vamos dar uma volta. Vai, garoto. Vou te arranjar galinha para o jantar. Chama-se... Biométrica? Biométrica. É como uma impressão digital do seu rosto. Sabe? Quando o jogador senta na mesa, o programa faz esse... Perfil biométrico. Perfil biométrico do seu rosto. e cruza as referências com o programa de contadores. Esse programa vai tirar nós dois do negócio, mas eu ainda posso fazer isso. Ah, está certo. Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o cara entende? Quero despertar. Meu nome é Gol Williams. E se eu voltar a te ver nessa cidade, eu vou quebrar todos os seus ossos com um martelinho. E depois eu te mato. Por favor... Por favor... Por favor, pegue o dinheiro. Pode pegar. Me fala. Como é... Que vai o bom professor Rosa, hã? Isso aí. Eu e Mickey... Nos conhecemos. Passei anos perseguindo ele nessa cidade. Batendo nele a torto e a direito para depois de uma semana encontrá-lo nas mesas. Ele era persistente. Então... Numa noite de setembro... Eu estava em Barstow, para o enterro do meu pai. Meu cassino foi lançado. Em sete dígitos. Consegue imaginar? A maior quantia já tomada por um único contador numa noite. Claro, eu fui natural e imediatamente demitido. Engraçado isso. Eu nunca mais vi Mickey Rosa. Nunca mais. Atenção, passageiros do voo 523. Compareçam ao portão de embarque. Atenção, passageiros do voo 523. Lamentamos informar que no curso de análise quântica do professor O'Reilly, o senhor recebeu um incompleto e não pôde se graduar. auto-cântica do voo 523. Cuidado, descoço do voo 524. Atenção, passageiros do voo 523. Atenção, passageiros do voo 623. Atenção, passageiros do voo 717. Às o cavaleiro. O Soleiro, conhece o negócio com a키. Atenção, passageiros do voo 625. Após-se o como um dia o funcionário. Após-se o que tem, após-se o que o suporte e uma perspectiva sobre o seu político. Hoje foi o primeiro a fazer um estudo rigoroso das condições para a convergência de uma série infinita.